Como vocês já devem saber, a Bíblia tem várias histórias, algumas cheias de emoções e comoções. Tais como a Arca de Noé, a destruição de Sodoma e Gomorra, Jonas, aquele que foi engolido pela baleia e, claro, a abertura do Mar Vermelho. Mas, claro, existe sempre uma que certamente foi a que mais marcou. Tipo aquela que aconteceu uma grande guerra nos céus entre os anjos. E, com certeza, vocês já devem saber mais ou menos do que estamos falando, né? Pois é, pessoal. Hoje, nesse vídeo, vamos falar por que um dos anjos mais lindos e mensageiros de Deus foi expulso do céu e se transformou em Diabo. Satanás. E aí, bateu a curiosidade? Então fica no vídeo até o final e se surpreenda com mais esse fato curioso. Olá, curiosos! Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu me chamo Ruth. E eu me chamo Daiane. Pessoal, já vai deixando o like e, se ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Se inscreva. Isso mesmo, galera. Para que você não perca mais nenhum fato curioso como esse. Pessoal, não esquece de deixar o like, pois ele é muito importante e o YouTube entende que você gostou do conteúdo e possa estar indicando para outras pessoas. E aí, já deixou o like? Já se inscreveu? Já? Então, deixa a vinheta. Hoje, pessoal, vamos falar sobre a história de Lúcifer. O anjo que se tornou o Diabo. É. Isso mesmo, pessoal. Lúcifer hoje é o rei do inferno. No entanto, pessoal, segundo a mitologia cristã, ele já foi um dos anjos mais poderosos e amados por Deus, antes de virar o Diabo. Lúcifer, pessoal, é um dos personagens mais interessantes da mitologia cristã. Certamente, ele é a maior representação do mal. Apesar disso, sua escuridão é também um reflexo da luz, ou seja, do bem. Isso porque ele já fez parte do exército de anjos de Deus. Pois é. Segundo a Bíblia pessoal, no segundo dia da criação, depois de já ter feito o dia e a noite, Deus criou o céu. Aliás, nesse momento, também surgiam os anjos e entre eles estava Lúcifer. Ele era um dos anjos querubins e, assim como todos os outros, era mensageiro de Deus. Pois é. Além disso, ele impressionava a todos pela sua beleza única. Mas uma pergunta fica no ar. Mas por que se transformou em Satanás? Porque Deus, o Criador da Terra e do Céu, o expulsou para o inferno. Pois é. O anjo Lúcifer pessoal era um anjo muito rebelde. E, claro, teve como maior pecado sua vaidade. Ele se exaltava perante os outros anjos e sempre queria ser melhor que os seus semelhantes. E, claro, o anjo se deixou levar pela sua beleza e vaidade. Então, o anjo já não queria mais ser obediente perante Deus. Como ele viu que não poderia ser mais que Deus, na alta posição celestial, ele, cheio de orgulho e ódio, decidiu que queria construir seu trono acima de Deus. Pois é. Mas quando ele viu que sozinho não conseguiria, ele manipulou a terça metade dos outros anjos. Para que, pessoal, juntos pudessem tomar a glória celeste de Deus. Então, pessoal, vários anjos o apoiaram. Pessoal, a história conta que Lúcia conseguiu seu exército e se transformou em um dragão. Tudo isso, galera, para lutar na batalha contra os outros anjos pela disputa do paraíso. Provavelmente, esse é o mesmo dragão que aparece no livro de Apocalipse. Com sete cabeças e dez chifres. Nossa. Pois é, né? O arcanjo Miguel, pessoal, que comandou o lado do bem, o exército de Deus. Consequentemente, o anjo Miguel é representado em muita espintura, com uma lança onde ele mata o dragão. A batalha, então, pessoal, aconteceu e o exército de Lúcifer não era forte o suficiente para vencer os anjos celestiais. É, com certeza, né? Então, pessoal, o Lúcifer e seus anjos perderam a batalha. E foram lançados para a terra, direto para o inferno. Por isso, pessoal, eles são conhecidos como anjos caídos. Pois é. A ideia de Deus era que os anjos iriam arder no fogo do inferno por toda a eternidade. Mas Lúcifer, pessoal, pagou um preço bem maior. Ele foi transformado em Satanás, diabo, ou como você preferir. No caso, Deus tirou toda a sua beleza. Pois é. Então, Satanás, insatisfeito com tudo que tinha acontecido, claro, a sua derrota, jurou vingança. E prometeu destruir a raça humana que Deus criou, trazendo maldades, mentiras, vaidades, adultérios e vários outros pecados. E, claro, pessoal, sua primeira maldade foi no Jardim do Éden. Acho que você já sabe. Quando ele se disfarçou de serpente e convenceu Eva a comer do fruto proibido. E fazer com que Eva convencesse Adão de também comer do fruto da árvore da vida. Pois é. Causando, então, a expulsão deles do paraíso. Daí, então, galera, a maldade reinou no muro. Com o assassinato de Abel, pelas mãos de seu próprio irmão Caim. E hoje, como todos vocês sabem, vivemos em um mundo onde o ódio tomou de conta. Filho matando os pais. Os pais matando os filhos. Só nos resta, pessoal, pedir a Deus o misericórdia. Pois é. E é isso aí, curiosos. Pessoal, gostaram do vídeo? Se gostaram, já sabe, deixe aquele like e se inscreva. Para não perder, né, pessoal, mais nenhuma dessas histórias que trazemos pra vocês. Fique com Deus e até a próxima. Fui.